Agora a quarta dupla vai se apresentar. Olha o pessoal escolhendo a trave de equilíbrio, hein? São todas bem confiantes. Reversão sem as mãos, seguida de flic-flac, sequência acrobática. Aí a estrela sem as mãos. Aí o mortal lateral. São acrobacias que têm um valor alto no código de pontuação, então as ginastas utilizam muito. Giro com a perna elevada. Nesse giro a ginasta cumpre um requisito e ganha dificuldade. Aí reversão para frente sem as mãos, terminando com as pernas unidas. Salto de dança. Outro salto de dança. Sequência de saltos de dança. É um requisito obrigatório na trave. Ligar dois saltos de dança. E a saída, ela tem que ter um valor de dificuldade alto. Vamos ver qual vai ser. Duplo mortal carpado, mas olha, aconteceu a mesma coisa que a italiana. Fez a série completa e na saída sofreu a queda. Nastácia Maraskouskaya, Belorussa, participou das últimas Olimpíadas, mas no salto. Terminando.